Olá, sou o Paulo do Canal do Músico e estou aqui para o minuto do acorde. Dá um like, se inscreve no canal. O acorde de hoje é o Ré menor. O Ré menor, vamos primeiro montar o acorde. Ele consiste no primeiro dedo, primeira casa e primeira corda. Segundo dedo, segunda casa, terceira corda. E terceiro dedo, segunda corda, terceira casa. Com o baixo na quarta corda, que é o Ré maior. Então, olha lá. Você tem que obter esta sonoridade para ter o acorde de Ré menor. Certo? Então, qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários. Não esquece do like e de se inscrever no canal. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma